bom olá pessoal bem vindos dan robinson maná já deixa aqui no vídeo se inscreve no canal e muito obrigado que está se inscrevendo a esses nossos vizinhos lembramos que temos lives é de segunda à sexta das 18h23 horas na de live na twitch na trova simultaneamente três canais é só você fazer uma continha lá ou me seguir na de live na trova e fica a seu critério beleza no desse vídeo tem os links da trova de live e twitch seja muito bem vindo hoje vou falar um pouquinho temos aqui a disposição gente vou mostrar pra vocês aqui ó tem 50 mil cuvas exatamente aqui vou ver aqui não tem x diversos ou vem aqui ó antes mais nada né muito rápido né vai aqui no sindicato esperta x aqui ó vamos aqui ó nesse nesse diversos e vamos falar com o nosso tem xin será que vale a pena rapaz vou mostrar também pra vocês um outros lugares que também tem a chance de pegar curva da gente ou trocar por alguns itens então você está buscando ter curva tá tem na na própria nave curva né mas vou te mostrar aqui essa parte aqui é bom a temos aqui tá quando tá farmando essência de aço nosso tem xin é nosso defunto aqui tá vou ver aqui em honra pelos de aço temos aqui disposição 50 mil cuvas por 55 esses de aço e em média gente sem bônus aqui mais ou menos uma hora e pouquinho você consegue isso aqui uma hora 50 mil cuvas interessante interessante tá eu vou pegar aqui um decodificador de riven tá que sempre toda semana eu venho aqui eu pego um desse aqui ó 10 mil cuvas ok legal 10 mil cuvas tá 15 de aço certo então daria 45 30 é vale a pena vale a pena pegar tá bom vou pegar aqui mais um pouquinho essas curvinhas aqui uma horinha lá consigo pegar tudo tá então estamos aqui ó aqui ó eu vou mostrar pra vocês aqui um outro local que você também pode conseguir curva mas eu não sei se vale a pena tá gente vamos lá passar pra você aproveita que tá que tá com desconto essas curvas aí tem assim ó tem missão a missão diária que chamamos em cursão eu vim aqui mostrar pra vocês aqui ó também outro local tá que você pode conseguir aqui eu tenho um alertinha missão diária tá você vai conseguir aqui se não me engano são seis mil cuvas o legal aqui também você pode conseguir rivens a gente é aqui onde eu consigo muitos rivens tá mas aqui no caso vem seis mil cuvas um outro local também é a própria fortaleza curva aqui deixa eu achar ela aqui sempre que ela fica rodando nos mapas né vamos aqui fortaleza curva na fortaleza curva você faz sobrevivência tá deixa eu mostrar pra você aqui que é um lugar legal cadê sobrevivência assalto cadê você sobrevência interferência não sobrevência aqui também aqui é legal forma curva ou também gente quer ver tem outro lugar também que você pode fazer o seguinte ó eu não é muito interessante porque eu acho mais caro tá sobrevolvimento se você olhar aqui em alertas em cursão treina em cursão aqui ó o para desculpa em cursão não rapaz em alertinhas tem aqui uns alertas também tá gente ó o que vale mais a pena fazer isso aqui ó tá que é quase certo que vem bastante curva aqui tá eu não lembro se aqui vem se o gato bufada até para pegar 10 mil curvas é se você bufar bastante mas aqui é um lugar que tá pegar interessante tá mas também aqui gente ó você tem aqui quer ver eu acho que eu acho que eu acho que tem aqui ó alerta cadê invasões alerta aqui ó aqui também ó essência vítus tá aqui em arbitragem você vai pegar essência vítus e trocar por curva se quiser eu acho que não vale a pena tá mas vou mostrar que foi quanto quanto que vem aqui ó vou dar uma olhadinha aqui ó ó gente você pode vir no sindicato direto mesmo sindicato sendo seu inimigo você pode visitar o o visitar como nome aqui em português árbitros do ex tá vai aqui embaixo visitar vamos dar uma olhadinha ali eu acho que porque assim pela quantidade de curva né porque o tempo que você vai formar curva se forma essência vítus também tá ao mesmo tempo só que assim vem bem menos essência vítus do que essência de aço tá eu tô aqui de frente com o nosso altar aqui atrás estado último npc tá então aqui ó é uma maneira de também pegar um que ele ele para de falar aqui ó tá vendo aqui ó certo você vai fazer o seguinte gente ó aqui não vale a pena 25 é 25 essência vítus por 10 mil curvas não vale a pena tá mas aproveita com as suas essência vítus e pega os modos governizados tá pra você pôr nossas armas primárias e secundárias vai ficar top mas eu acho que não vale muito a pena fazer isso aqui não eu fiz muito isso antigamente mas não existia essência de aço né agora que tem não vale a pena não tá e um outro local que aproveitando aqui nosso nosso videozinho da semana né é toda semana vou num lugar ali na terra e troco tá essência fragmento de riven por riven aproveitando também gente ó tá aqui ó tá vendo ó se você vir aqui na night wave né um dos critérios é quer ver aqui ó deixa eu achar aqui ó relíquias mod raros só cadê ó conveita 10 fragmentos de rivens com um novo mod riven beleza então é o lugar que você fazer já aproveitando você vem aqui ó vou fazer o seguinte gente vem aqui ó vem aqui na terra tá vigília de ferro em inglês tá aí tá lá a gente vai fazer o que trocar essas esses fragmentos de rivens por um riven e também tem essência tem como se trocar fragmento de rivens por uva mas eu acho que não sei se vale a pena hein vamos dar uma olhadinha lá quanto custa segunda-feira né toda atrapalhada vamos lá vou vir aqui atrás no finalzinho aqui ó vai ter o npc tá lembrando essência essência não fragmentos de rivens você consegue fazendo missões de no aço tá gente ó tá aqui bom ele tá pedindo aqui tá vendo ó 10 fragmentos de rivens por um rivens tá eu tenho bastante tô com 3 mil opa desculpa aí já cumpri um aqui vem aliviar aleatório né ó arma compra corpo do ok beleza e aqui também tem tá vendo a gente ó só que é o seguinte 10% de rivens por quantos quantas cuvas aqui por 35 mil é não quero gastar muito minhas cuvinhas aqui mas mas é 10 tá bom vai vou pegar um pouquinho aqui então é dá dó mas tudo bem eu tenho bastante vou comprar tá é uma maneira de conseguir aí eu não tenho mais espaço tá gente pode conseguir até 2 2 rivens por semana tá aqui de grátis tá como eu tô com a minha conta lotada não tenho mais como conseguir bom gente ficou aqui nosso pequeno tutorialzinho aí né pra você conseguir aí um pouco de cuva tá e o legal de que você vai fazer algumas armas e também as cuvas serve pra você rodar rivens tá eu vou mostrar pra vocês aqui ó tá então pra que serve eu tô aqui ó rivens tá vendo tá lotado não tem mais espaço digamos que eu quero pegar um rivens aqui essa aqui ó e quero dar uma rodadinha tá pra melhorar o meu rivens eu vou gastar cuvas tá então é por isso que a gente acaba sempre farmando aí bastante cuvas agora tá mais tranquilinho né mas no comecinho do jogo isso é muito importante falou gente deixa aqui no vídeo e também é bom se quiser rodar né um riven bacaninha ó digamos que eu tenho uma riven aqui opa é um estropa eu dei um estropa ó tá vendo aqui ó estropa eu tenho dois rivens da estropa o que eu podia fazer eu podia vir aqui ó da estropa tá vendo ó tentar rodar um pouquinho aqui ó gastar umas cuvinhas pra tá aí se eu achasse que era legal tal eu ia continuar e assim vai falou gente então deixa o like no vídeo aí e aproveitando aí que você tá com cheio dos rivens aí rapaz vou deixar aqui ó não tá igual mas tá então você pode conseguir umas cuvinhas aí e rodar seus rivens vender pros players e aí falou gente vou deixar aqui no finalzinho do vídeo no descritivo o link é onde você pode tá também trocando né com os players os rivens trocando não vendendo né por umas platininhas falou deixa o like no vídeo até mais tchau aproveita aí né toda semaninha tem os rivens grátis aí é só formar um pouco do descrito de aço e provavelmente riven tchau deixa o like no vídeo tchau